Unchained Love, estrelado por Jiluang, Chen Yuqi, Pterhu e Zhengli. Cedrama de 2022-2023 com 36 episódios. Na antiga dinastia Daie, Xiaoduo de Luang finge ser um eunuco e se esconde na corte real por anos para encontrar o assassino do seu irmão. Durante o período Longhua, Xiaoduo conspirou com Funwang para ajudá-lo a se sentar no trono. Quando o imperador falece, Bu Yongle é forçado a se sacrificar pelo ex-governante devido a seu status de dama de companhia. Mas ela é resgatada por Xiaoduo porque ela chamou a atenção de Fuang. Depois de derrotar a imperatriz Hongan, Murong Gangong herda o trono. Bu Yongle então fica na mansão de Xiaoduo e eles ficam mais próximos com o tempo. Em uma corte imperial tão perigosa, Xiaoduo e Bolong se apaixonam. No entanto, eles não podem revelar seus sentimentos.